Antes de começar isso aqui nós temos que ter o projeto em mãos, o projeto está aqui no chão já, já dei uma olhadinha Está ali o nosso croquis E eu vou começar distribuindo um eletroduto de uma polegada que eu vou deixar lá na frente esperando para uma futura entrada aérea Você já percebeu desde o início do vídeo que nós temos duas entradas subterrâneas aqui, está pronta já Então eu vou deixar mais uma entrada aqui disponível para o quadro de distribuição que seria uma entrada aérea Então para isso nós vamos utilizar esse eletroduto Já aproveitando aqui essa parte de eletroduto é o seguinte galera Qual é o melhor eletroduto para a laje? O eletroduto para a laje é um eletroduto reforçado Existe uma norma no Brasil que regulamenta essa parte aí No próprio eletroduto ela marca NBR 15465 É isso? É isso aí né? NBR 15465 Então procura verificar se esse eletroduto atende essa norma aí Que é a norma de qualidade, a norma de segurança, a norma que vai garantir a resistência desse eletroduto Então ok pessoal, aqui ó, aqui é a saída que eu vou deixar, depois eu vou fazer o acabamento aqui, vai ter todo um aoê, aqui vai ter um telhado né? O telhado vai descer 10 centímetros acima dessa marquise, vai para fora da marquise Então eu vou deixar uma sobrinha, depois eu corto isso aqui tá? O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos prender aqui ó Um arame Interessante desse arame aqui ó, só dar uma passada assim ó Não precisa nem do alicate tá cara? Não precisa nem do alicate, não precisa apertar demais Por mais que esse eletroduto seja bem rígido cara, rígido pra caramba Não precisa apertar, só isso aqui ó, só para ele não levantar tá? Fechou? Vamos fazer isso aqui a cada meio metro mais ou menos aqui ó Aqui nós vamos colocar mais um Se você não colocar pertinho assim ó, o que acontece? Quando tá concretando ele vai subir tá? Então, quanto mais você prender esse eletroduto aí, melhor cara Isso aqui ó, deu um pouco mais de meio metro né? O bom é meio e meio metro aí tá colocando esses arames aqui Muito bem pessoal, vou começar a explicar pra vocês aqui então A saída dos eletrodutos do quadro de distribuição Você pode ver que tem um monte de eletroduto aqui na frente né? Do lado de cá nós temos eletroduto, são sete eletrodutos da parte elétrica E do lado de cá, quatro eletrodutos da parte de antena tá? Nós temos eletroduto de uma polegada, eletroduto de três quartos né? Lembrando que uma polegada é do quadro elétrico né? Esse eletroduto de uma polegada aqui, que você tá vendo a frente É uma alimentação que vem aérea Lá da frente, deixou esperando aqui Nós temos a espera também pra subterrânea Então nós temos duas opções, tanto um eletroduto embutido na laje aérea Que pode ser uma entrada aérea Ou uma entrada subterrânea E nós temos aí mais uma saída aqui ó Esse eletroduto de uma polegada que vai alimentar sala de jantar tá? Os circuitos da sala de jantar Por aqui vai passar vários circuitos que a gente vai ver depois no projeto Desse ponto a gente distribui a tomada interruptor Nesse corredorzinho aqui do lado né? Depois a gente vê no projeto certinho, você vai entender como é que é Eu quero que você entenda agora a parte de tubulação Nós temos duas saídas aqui Uma vai pro arandela lá pro lado de fora, onde vai ter uma varanda né? E o outro eletroduto é o interruptor por dentro da sala de jantar que acessa a casa Interruptor e tomada também descendo por ali Depois nós temos aqui uma outra saída de um eletroduto laranja Que vai seguir por aqui Ele vem por cima e não vai por baixo Porque aqui nós temos uma coluna, então ficaria ruim de cortar a coluna lá embaixo né? Então a gente optou por subir mais um eletroduto aqui por cima Ele vai descendo esse outro ponto ao lado aqui Que também é um ponto de luz de arandela Iluminação externa tá? Que vai ser controlada através de um interruptor que vai estar posicionado ali Que vai passar por esse ponto de luz do teto da sala de jantar Ok? Bom pessoal Então fechada aquela parte A alimentação segue pra cá com o eletroduto de uma polegada tá? Vai alimentar esse outro ponto aqui Esse ponto aqui é a sala de estar Aqui vai chegar o circuito de ar-condicionado Que vai vir por esse eletroduto laranja aqui tá? Lá E também vai vir o ponto de tomadas ali tá? Que é o outro circuito Então nós temos o circuito de tomadas que é Tomadas de uso geral né? E uma tomada de uso específico pro ar-condicionado aqui Ambas vão vir por esse eletroduto aqui Certo? Tranquilo então Aquele eletroduto laranja que está vendo lá Do lado né? Tem dois aqui claro Tem dois Um deles é a alimentação de tomada e ar-condicionado E esse aqui é a TV tá? A alimentação de cabo de antena Ele vai seguir E vai descer no outro ponto que nós temos aqui na frente Esse outro ponto aqui é na sala também tá? Você percebe que tem um outro laranja ali também ó Esse laranja que está descendo junto ali Ele vai lá pro quadro de distribuição de TV tá? Lá pro quadrinho de distribuição de TV Ok? Vou mostrar pra vocês agora a cozinha tá? Cozinha lá na frente ali tá? Esse ponto ali A alimentação sai aqui do quadro Esse eletroduto laranja Certo? Ele vem Alimenta essa caixinha de luz aqui no teto da cozinha Aqui nós vamos ter uma descida pra cá Que é tomadas e interruptor Tá? Nesse ponto Seguindo pra lá Tá? Nós temos mais uma descida de tomadas ali tá? Que vai alimentar várias tomadas que vai ter na parede lá Depois nós temos uma saída cara Que vai lá pra iluminação da marquisa tá vendo? Certo? O interruptor dessa iluminação da marquisa vai ser na cozinha Então ele vai ser controlado aqui tá? Nesse ponto aqui Esse cara que você tá vendo aqui ó É o eletroduto que vai no quadro tá? Alimentação Ele desce lá pro quadro de distribuição Então por aqui que vem a alimentação Chegou nesse ponto Nós temos Uma saída de tomada Nesse cara aqui Tomada ali Naquele ponto Esse aqui a gente já viu que é a alimentação que vai lá pro banheiro Social E nós temos esse aqui Esse eletroduto aqui Que desce pras tomadas aqui do lado do quarto também tá? Esse mesmo eletroduto também vai alimentar a tomada do quarto do lado por baixo Pela parede tá? E esse outro eletroduto que tá sobrando ali Esse da ponta aqui Ele vai passar por baixo daquela viga ali Contornando pra não passar por cima ali E vai alimentar aquele outro dormitório lá tá? Certo? Aquela outra caixinha de luz Lá naquele outro dormitório Música 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 Música